Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que incomoda muitas mulheres, principalmente aquelas mulheres em idade reprodutiva, que tem uma vida sexual ativa também, que é a vaginose bacteriana. Pra você que nunca ouviu falar disso, a vaginose bacteriana é um quadro que aparece nas pacientes onde existe um desequilíbrio na flora vaginal, na microbiota vaginal, que são as bactérias normais que vivem na vagina. Por isso a mulher acaba tendo alguns sintomas ruins, como por exemplo, aquele cheiro fétido nas suas secreções vaginais, no seu corrimento. É uma secreção muito fedida, tem mulher que inclusive comenta que o namorado, o marido ou ela mesmo tá sentindo um cheiro de peixe podre. É muito comum de ouvir isso das pacientes. Hoje eu vou explicar pra vocês o que é a vaginose bacteriana, o que pode causar a vaginose bacteriana, como que a gente pode evitar a vaginose bacteriana e como que se trata a vaginose também. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Esse canal é um canal sobre medicina, se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, e você tá assistindo um vídeo sobre saúde aqui no canal. Antes de continuar, eu não quero que você se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu curtir e comentário que são muito importantes. Além disso, clica no botão compartilhar que tá ali embaixo. Manda esse vídeo pra alguma pessoa que você acha que tá sofrendo sobre isso aqui, pra sua esposa, se é o caso dela, enfim, pra alguma amiga, pra alguém que tá sofrendo de vaginose bacteriana, esse cheirinho incômodo. Vamos começar o nosso assunto com o tema principal. Afinal de contas, o que é a vaginose bacteriana? A vaginose bacteriana, pessoal, ela é muito comum entre as mulheres de idade reprodutiva. Isso é o principal fator que você tem que saber. A mulher tem que estar numa idade reprodutiva, ou tem que ter parceiros sexuais pra poder acabar adquirindo esse quadro. Só que isso não é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Inclusive, a relação sexual em si, ela pode mudar as bactérias normais de dentro da vagina da mulher, mas isso não faz ela adquirir essa vaginose. Vocês vão entender por quê. Basicamente, dentro da vagina da mulher, existe um desequilíbrio bacteriano nessa microbiota vaginal, que são aquelas bactérias que vivem na vagina normalmente. Estão lá morando na vagina, utilizando o seu ambiente normal pra morar. Algumas são boas, outras nem tanto. Quando acaba causando um desequilíbrio, a gente tem um aumento de crescimentos de bactérias ruins, bactérias anaeróbicas. Por exemplo, existe uma bactéria que a gente chama de Gardnerella vaginalis. Essa bactéria acaba crescendo demais. E aí, o paciente começa a ter esse quadro de vaginose, esse quadro de secreção ruim. E além disso, existe também uma diminuição das bactérias saudáveis na vagina da paciente. Por exemplo, o Lactobacillus. Isso acaba causando uma acidez vaginal maior, e isso leva a alguns sintomas desconfortáveis pra paciente. E já que a gente tá falando de sintomas, quais são eles? Os sintomas da vaginose bacteriana, eles podem ir desde um corrimento vaginal meio fino, de cor branca ou cinza, com um odor bem forte e desagradável, como eu tava explicando. Muitos pacientes relatam que tem um cheiro podre, né? Um cheiro de peixe podre. E esse odor, ele aparece principalmente depois da relação sexual, ou então durante a menstruação. Normalmente, as pacientes, elas não apresentam nenhum tipo de sintoma inflamatório. Como, por exemplo, coceira vaginal, vermelhidão na região da vagina, inchaço da vulva. Isso não costuma aparecer. Mas o que pode causar essa vaginose bacteriana? Existem alguns fatores de risco, né? Que predispõem a paciente acabar desenvolvendo essa vaginose. Basicamente, a atividade sexual é um deles, como eu venho falando. Quando tem relação sexual, acaba tendo atritos, e mudando um pouquinho a flora vaginal dela. Afinal de contas, tá tendo maior secreção de líquidos, tá tendo um aquecimento naquela região. Pode acontecer de ter ejaculação dentro da vagina. E tudo isso acaba fazendo com que a flora local mude. E algumas bactérias acabem se reproduzindo mais do que as outras. E isso leva a esse desequilíbrio da flora vaginal. Além disso, adquirir algum tipo de infecção sexualmente transmissível, também pode facilitar da Gardnerella acabar se reproduzindo mais ali na vagina, como a gente vem falando. As pacientes negras e pacientes hispânicas têm mais chance também de acabar desenvolvendo essa doença. Pacientes que fumam também têm maior predisposição. Pacientes que fazem duchas vaginais. É uma das coisas mais erradas que a mulher pode fazer. Nada de ducha vaginal, de colocar ali uma mangueirinha para lavar a vagina. E isso não se faz. Isso vai predispor a você tirar aqueles lactobacilos, que são bactérias boas da vagina, e deixar outras acabarem se proliferando ali dentro. Lembrando que a Gardnerella vaginalis, que eu falei para vocês, ela não é necessariamente uma bactéria ruim. Ela é uma bactéria que está na vagina, tem suas funçõezinhas importantes, mas quando ela cresce demais, acaba não sendo muito bom. A obesidade também é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de vaginose bacteriana. Então perceba, como eu sempre bato na tecla aqui no canal, a obesidade não traz nenhum tipo de benefício para a sua vida. Só traz coisa ruim. Como é feito o diagnóstico da vaginose bacteriana, pessoal? O diagnóstico de vaginose bacteriana é geralmente feito por meio de exame clínico e de análise microscópica do corrimento vaginal. Em alguns casos, o médico precisa coletar um pouquinho de uma amostra da secreção vaginal para poder identificar a presença de bactéria, como a gente comentou, daquela Gardnerella ali dentro. Normalmente, o seu médico vai conversar com você, coletar os seus sintomas, seus sinais e sintomas, descobrir esse corrimento fétido que você tem, e aí, então, ele vai poder partir para o seu tratamento. E o tratamento da vaginose bacteriana, ele geralmente é feito com antibióticos, como, por exemplo, o metronidazol, ou até mesmo com a clindamicina, que é um outro antibiótico. E eles podem ser administrados na forma de comprimido oral, para a pessoa tomar, em formato de creme, em formato de gel vaginal. E o tratamento costuma durar de 5 a 7 dias, mas pode variar de acordo com a gravidade dos sintomas que a paciente está tendo na vaginose bacteriana dela. Mas quem precisa ser tratado? Todo mundo precisa ser tratado? Precisa tratar parceiro sexual ou não? Bom, vamos explicar isso agora, pessoal. As mulheres que têm sintomas de vaginose, elas vão precisar ser tratadas. Ou seja, se a mulher falou para a gente, ali na consulta, que ela está com sintoma de que está vindo uma secreção muito fedida, um cheiro ali muito forte, ela está atrapalhando na relação sexual, está vindo um cheiro muito forte na menstruação, os médicos vão tratar. Se a mulher, ela está assintomática, ou seja, ela não tem sintomas ali de vaginose, mas descobrem que ela está com vaginose, ali num exame corriqueiro, também pode ser tratada. As grávidas também podem ser tratadas, pacientes que vão passar por algum procedimento do trato genital. Então, a pessoa vai ter que fazer alguma cirurgia, descobriu que está com vaginose, é bom tratar antes, porque se a pessoa passar por uma cirurgia, tiver algum corte, alguma coisinha ali, as bactérias dali podem infectar a ferida da cirurgia. Então, também devem ser feitos os tratamentos nesse caso. Mas e o parceiro sexual? A gente não precisa tratar o parceiro sexual, pessoal. Como eu expliquei lá no começo, a vaginose não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, por isso a gente não trata o parceiro. E como a mulher pode fazer para se prevenir para esses casos? Para prevenir a vaginose bacteriana, é importante manter uma boa higiene íntima, evitar aquelas duchas vaginais que eu falei, usar roupas íntimas de algodão, evitar o uso de produtos perfumados, ou então irritantes na região genital, nada de passar aqueles cremes perfumados. Além disso, o uso de preservativos durante a relação sexual te previne de pegar ISTs, e dessa forma, sem IST, você também está prevenido para não desenvolver vaginose bacteriana. Lembrando que ela não é uma IST, mas as ISTs predispõem a você acabar desenvolvendo uma vaginose. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não estou aparecendo aí, porque como vocês perceberam, mudou um pouquinho o microfone, mudou a minha voz. Eu fiquei um pouco sem voz durante a gravação, também tive um probleminha na câmera, e não deu para terminar de gravar no mesmo dia. Então, eu estou aqui gravando direto no microfone para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, me deixa saber sobre isso, deixa seu curtir e comentário ali embaixo, que são muito importantes para o canal, e não se esquece, por favor, de compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar recomendado dois vídeos aí na tela para vocês, vocês podem clicar e conferir esses vídeos do meu canal, falando sobre outros temas relacionados à saúde. Eu vou ficando por aqui, e não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau, pessoal.